E aí, pessoal, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência às nossas aulas, a nossa segunda aula, né? Foi dito pra vocês lá no começo do ano que a mecânica é dividida em duas partes, tá? A cinemática, que estuda o movimento dos corpos, sem levar em consideração as causas, tudo que nós já vimos, basicamente, né? Estudamos velocidade, o tempo gasto, a distância percorrida, se essa velocidade altera, se essa velocidade sofre variações de valores, nós vamos ter uma aceleração, aceleração escalar média, tá? Alguns detalhes, nós vamos entrar nisso e mais detalhes no ano que vem em relação ao movimento acelerado e ao movimento retardado, que seria um movimento uniformemente variado, que são algumas soluções matemáticas, que vocês vão ter alguns princípios matemáticos esse ano aí com o Stênio e o Fernando, e na sequência, no ano que vem, a gente aprofunda um pouco mais em relação a isso, tá? Então agora a gente vai para a parte da dinâmica, tá? A gente vai estudar o movimento dos corpos, levando em consideração as causas do movimento. E lembra que a gente já comentou em alguns momentos sobre isso, quem causa movimento no corpo? Como que o corpo fica em movimento? É necessário que atue sobre ele uma força, certo? Essa força vai provocar o movimento, uma aceleração ou uma desaceleração, ou só uma deformação nesse corpo. Então nós temos a ação de um ente que é chamado de força. Lembrando que para ter força não é obrigatório ter o contato. Existem forças que não precisam de contato, são chamadas de força de campo. Nós temos o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Essas forças não precisam de contato. Eu solto um objeto, ele cai porque tem a ação do campo gravitacional, a ação da força gravitacional aqui. Então nós temos um campo, tá? E o básico se resume na mecânica e dentro das leis de Newton. Nessa parte da dinâmica que é as leis de Newton. O que Newton equacionou, o que Newton deixou organizado para nós, tá? Ele mostrou lá para a gente o princípio, né? Três princípios básicos, três leis básicas, certo? Então nós temos a primeira lei chamada princípio da inércia, tá? O que que quer dizer o princípio da inércia, tá? Ele mostra que todo o corpo tem a permanecer no seu estado de movimento, tá? Em repouso ou em movimento retilíneo, tá? Em linha reta e uniforme, ou seja, com a velocidade sempre com o mesmo valor, tá? A ideia é sempre a tendência de permanecer em linha reta. Você tem o desconforto na curva, você tem a sensação de ser jogado para o lado, né? Só que você não é jogado para o lado. O que acontece na curva? O corpo passaria em linha reta, só que o carro virou, né? O objeto virou e a tendência do seu corpo é ficar em linha reta, ok? Esse é o princípio da inércia, a tendência natural de permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme. A segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica, basicamente é a ideia, é onde a gente pega a situação matemática, a parte do cálculo, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte, ó, que o resultado das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto, ou seja, a multiplicação entre a massa e a sua aceleração. Então nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, ó, esse M aqui é a nossa massa, tá? O A é a aceleração do corpo. Tá? E o F, né? Nós temos lá, o FR é a chamada força resultante, é o resultado das forças que atuam sobre o corpo, tá? Então nós temos a nossa massa, a aceleração e a força. Quanto maior a massa de um corpo, mais força você deve fazer nele para provocar sobre ele uma aceleração, ou seja, tirar ele do estado de inércia, tá? Aumentar ou diminuir a velocidade. As unidades, basicamente, nós já vimos, né? A massa, a unidade de massa é quilograma, pensando no sistema internacional, ok? A unidade para aceleração nós já vimos, o sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, tá? E a força, tá? A partir de agora, todas as unidades homenageiam basicamente quem equacionou, quem estudou sobre ele. E como as leis são de Newton, a força resultante é medida em Newton, ok? Detalhe extremamente importante, ó. FR, força resultante, tá? É o resultado das forças que atuam em um corpo. Então presta atenção nisso na hora de resolver exercícios. Se eu tiver duas ou mais forças na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, puxando para o mesmo lado, tá? No mesmo sentido, a força resultante eu vou somá-las, tá? Tipo um cabo de guerra, né? Se todos puxam para o mesmo lado, o resultado, né? Como dizem, força resultante é o resultado das forças. O resultado dessas forças, tá? É uma soma. Se eu tiver sentidos opostos, o resultado é uma subtração, ok? Então se eu tiver duas forças no mesmo sentido, eu somo, sentidos opostos, eu subtraio. O resultado das forças é igual ao produto, né? A multiplicação entre a massa e a aceleração, ok? E essa é a segunda lei, onde a gente vai fazer o nosso cálculo, tá? E a terceira lei, talvez a mais famosa, pensando em dia a dia, todo mundo fala. Ah, toda ação tem uma reação. Sim. A ideia vem daqui, ó. O princípio da ação, tá? E reação. Essa é a terceira lei de Newton. O que é que diz o princípio da ação e reação? Toda ação, toda força de ação vai provocar uma força de reação, sempre com o mesmo valor, ou seja, com a mesma intensidade, tá? Mesmo módulo, essas nomenclaturas, na mesma direção, só que sentidos opostos, ok? Então, se eu empurro alguma coisa pra direita, tá? Com 10 newtons, eu vou ter uma resposta pra esquerda com 10 newtons. Se eu empurro pra baixo com 50 newtons, tem uma resposta pra cima também com 50 newtons, tá? Então, guarda isso bem simplesinho, vou mandar uma listinha, vai ser anexado pra vocês uma listinha bem tranquila, tá? Primeira e terceira lei teóricas, inércia, tendência de permanecer em repouso ou movimento, retirinho e uniforme, ou seja, de ficar em equilíbrio, tá? Terceira lei, toda ação provoca uma reação com o mesmo valor, na mesma direção, só que sentidos opostos, tá? E a segunda lei é a parte do cálculo, princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual ao produto da massa e da aceleração, ok? Vamos lá, vamos seguir nosso conteúdo bonitinho, beleza? Até a próxima, vamos lá!